Olá, sejam bem-vindos a Jogando com Alan. Hoje estamos em Construção 7, parte 3. Ted, com capacidade de construção, está aqui. Posso ir para níveis épicos. Esse é o nosso navio, 46%. Vamos sair. Ainda as coisas estão em breve. Vamos ir para o Bowling. Olha para aquela bonequinha a jogar Bowling. O que será a parte do saco dourado? Chave! Há uma chave aqui dentro! Ok, parece ser como... Um 4 por 6. E tenho 8 peças. Uh, agora precisamos de uma varanda de 4 pontinhas em cima. Oh, agora preciso esta peça daqui, que tenho 6. Com a parte de cima mais gorda do que a baixa. Não preciso repetir isto. Uh, agora vamos voltar assim. Agora, a área amarela. Esta. Que são as fitas. Fare... Ah, esta. Fare de... U outra. A parte de cima. E as linhas. Dez e 30 moedas. Tenho 60 moedas. Essa parte básica. A parte que é normal. Os pinos, é claro. 6 pinos, 10 trilhas. E duas linhas com vermelhas. Ah, esta é a linha que tu não podes passar. E esses são os pinos. Pim. Espera, da última vez eu não precisava de baixar para colocar a peça. Mas é que colocaram... Este é um novo UD que tu só clicas. E já dá. Em vez de baixar. Ah, encontrei a peça certa. Raramente. Uma bola vermelha. E uma bola azul. Vou deixá-las aí. Por enquanto. Uh, eu cliquei a peça certa. Ok, e agora? Eu preciso clicar isto. Ah, isto ainda fica para cá. E agora precisamos de peças com cores. Pim, 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 pim. Onde que está? Ah, não, não. É essa. Pim, pim, pim. Os cubos. Acento. Acento, acento, acento. Ah, isto só pode ser mesas. Pim, pim, pim. Espera, isto pode ser mesas? Não. Ah, é essa peça. A frente. Aí. Bola, bol. Uh, pizza. Pizza na mesa. Increível. Agora, este deve ser o bonequinho. E é? Por que é muito gorda? As peças normais de Lego não são assim tão gordas. Olha para esta cabeça de fichas. O seu cabelo. Será que dá para colocar assim? Ah. Assim tem de ser. Pim, pum. Paquete dourado ainda não. Vou deixar para o final. Setenta moedas. Pum. Agora, estudante, vou parar. Criador. Uh, esse bigode. Vou ir para o próximo. Surgiria de alias. Ah, não. As surgirias. Ah, está o martes. Ah, atrás. Mas está no navio. Pesa azul, pesa azul. Pim, pim, pim. Pim. Pesa preta. Outra. Verde. Preta, preta. Pesa, 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 pesa. Isto. Este tipo de estante. E dois monitores. Pum. Ué. Esse pacote é gorda. Chave. Uhul. Pim, pim. Tiring, 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 tiring. Rocha, rocha. Preta, preta. Esta coisa. E se isso possa ser masa. Esta peça que vai. Vamos abrir. Oh, não. Esta pessoa que vai ser toda. E cabelo posto. Olha. Tenho cabelo. Tenho cabelo. Oh, não. Agora que a criação vai embora. Mau, Mau. Aqui está outra, Mau. E isto. Oh, não. E o alien. A cabeça do alien. O laser. Ah! 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 O laser! E isto vai ser para o final do vídeo outra vez. 15%. Níveis épicos. Comprar pacote. Vamos abrirlo. Tudo está organizado. Percebem muito confusos a fazer isto. Estou quase lá. Isto é um canhão. Percebem muito confusos a fazer as coisinhas em cima. 53%. Próximo. É um bebê. Uma máquina de lavagem. Isto é o que é suposto ser. Uma louca lavagem. E chave. Chave. Talha. Esse é o azulejo, covinha, o outro covinha, o branco, o outro, oh não, é uma poça d'água, onde é que vai ser a mantida lavagem? 20, e quê? 20! 20! Este bloco foi muito difícil de abrir, muitas peças castanhas, ou verde, e isto se pode fazer na estante, certo? Uma flor, mais nada do estante, paus, a sustentar e parte de cima. A porta da máquina de lavagem Fofinha, máquina de lavagem Deixa eu me enxergar a correta Ainda sempre cai de lado Consegui ficar de pé O que aconteceu com essa máquina de lavagem? Ah, tinha colocado certa poça A mãe e o filho Bebecito A mãe com medo Por que a mãe teria medo? É por causa que ela é caraca Não é Alguna bebecita Isso vai ser para o final do vídeo Provação da terceira vez 30%? 23%? Agora vamos para este Antiga Roma Interesante Os cavalos Um imperador em cima Tira isso tudo Tira isso tudo Tira isso tudo Tira isso tudo Um imperador Uma área muito grande Pared Este bloco Pared Este bloco Pared Este bloco Pared Esta coisa frente E a parte de cima E a parte de cima Ah, este vai ser o imperador Este escudo Isso Uma capa Cabeça Não tem Física cabeça É só um boneco Com um capacete E são muitas peças E são muitas peças Corda e corda Peças do cavalo Pobres cavalos, foram atacados durante a guerra, e agora todos estão mortos, oh não, pobres cavalos, e isto é muuuito das vezes. Os cavalos estão atrasando tudo isso, oh uma roda, outra roda. Isto é uma abóbora, não, não é, tudo que laranja vai para este grupo, isto tem os dois, então vou deixar aqui no centro, porque aqui vou deixar os vermelhos, oh espera, isto é um capacete, eu vou deixar aqui, porque todos isto que é para a pessoa, vão para cá, e o preto tem o seu próprio centro, agora está tudo organizado, é preto, oh, é roda, Preto, e roda, organização é importante, sem organização tu não vais conseguir identificar, espera, e se isso pode ser a parte de frente, parece que é como uma abóbora, e que está a pessoa? Tinha 90 moedas, agora subi para nível 45, níveis épicos, comprar pacote, agora custa 100 por cada pacote, vamos abrir este pacote, ábrete, Um papagaio está aqui, ping! Todos estão, então tenho que procurar por todo lugar, a procura. Finalmente, uma coisa que tem 5, E o papagaio está em cima, ovinho? Põe! 60% disso está completo Vocês conseguem ver na parede Aí atrás Aquele papel E mostra-se que o papagaio que eu construí Está aí Vocês podem ver Aí, o papagaio Agora vai ser para os papagotas douradas Suscríbeme-se Dá um like Sendo notificação para os inimigos jogando com ela E com essa magia Vou fazer os papagotas douradas 3, 2, 1 E... Vou tentar curtir em breve E não acontece nada Meio conjunto Fim Essa é a construção por agora E agora Um pouco de ouro Aqui está a caixa Você conseguiu ver essa pizza Agora Que não é este? E o que é isto? Uma bola grande Vou colocar atrás dela É uma bola grande Vai? É pequenino Por que não soube construir? Estava muito maior do que isso Isso são muitas coisas Não, não, foi apaixonado Não, não, foi apaixonado E o que é isto? Não, não, foi apaixonado E o que é isto? E isto são muitas coisas E isto é muito confuso de ver É uma bola de papel É uma menina E o que vai fazer ali? Para sanita Oh, que me tengo aí dentro O que é que está aí dentro? Oh, isso é suposto ser Uma pintura É uma pintura O que seria este? O audífonos nesse tempo? Ah, estou a entender o que é Ele está gravando as cenas Isto primeiro, e magicamente se transformou em pequenito Deste ángulo se vê como se tivesse asas Há um alien! Oh não, Doutorolo! Alien malandro Aqui temos um bebê com a mais preocupada E quem é esse que está dentro daí? E aqui está este Com cavalos E o homem da câmara aí atrás O imperador aí? O seu corpo é estranho em meio? Pilar? Tchau! 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 Tchau!